Próxima semana, aqui na Mix, Boa Vista em cima do fator, Tiago Gardinale mostrará uma radiografia completa do tradicional bairro de Limeira, com histórias de moradores, o levantamento dos problemas e a busca por soluções, como aumentar a segurança, a melhoria nas calçadas, a organização do trânsito e todas as reivindicações dos moradores da Boa Vista. Próxima semana, de segunda a sábado, seis e meia da tarde, dentro do Gardinale em cima do fator, oferecimento, terceira visão e VIP vistoria, Baes Coffee, Molina, Rosada Tintas, Relojoaria do Zezinho, Casa e Quadros, Carambola, Panificador e Confeitaria Boa Vista, Atenas Claro e Roma Ponta de Estoque.